Você não sabe o que significa o saque JAN, código 50, que aparece no seu extrato da Caixa Econômica Federal? Você não sabe como é que significa? Então relaxa que nesse vídeo eu vou te explicar o que é e como resolver esse probleminha. Mas antes, rapidinho, já vai dando o seu like e inscreva no nosso canal. Vamos lá, roda a vinheta! Inicialmente, os códigos usados pela Caixa podem gerar alguma confusão, mas não se preocupe. Veja agora o significado do saque JAN, código 50. Antes de mais nada, precisamos entender que a Caixa Econômica usa vários termos técnicos de formas de códigos. Por vezes podem parecer coisas bem complicadas para o cliente. Na verdade, não é tão difícil quanto pode parecer. Apenas venha conosco e simplificaremos alguns desses códigos. Então, você saberá exatamente o que fazer quando aparecer. Além disso, também veremos outras informações sobre o Fundo de Garantia, que eu já fiz em vários outros vídeos. Vamos ver agora o que significa o famoso saque JAN, código 50. Significado dos códigos. É comum ir consultar o Fundo de Garantia pelo aplicativo ou site e encontrar a seguinte mensagem. Saque JAN, código 50. Afinal, o que isso significa? E como lidar com esse código? Primeiramente, precisamos falar sobre ou um outro código. O SACDEP, código 50. Sempre que um cidadão tem algum valor a receber o Fundo de Garantia, esse código aparece. Por isso, quando lançarem algum valor na sua conta, que já estará disponível ao saque, aparecerá SACDEP, código 50. Em alguns casos, essa mensagem pode ser frequente. SACJAN, código 50. Agora já vimos sobre o SACDEP, código 50. Voltamos ao JAN, código 50. Enquanto o primeiro código considera seu valor efetivo descontado com os juros, o segundo refere-se aos juros. Ou seja, SACJAN traz o rendimento do seu FGTS pelo tempo que permaneceu aplicado. Assim, quanto mais tempo for, maior será o rendimento do seu Fundo de Garantia. Nesse sentido, lembre-se que você não precisará sacar o valor quando vir esse código. Então, é importante corrigir duas confusões que muitos fazem sobre os códigos. Muitas pessoas veem a palavra SAC e pensam que alguém sacou seu dinheiro. Não é isso que esse código se identifica. Ao contrário, o valor foi disponibilizado para SAC. Outro engano é achar que logo quando virem um código, seu dinheiro já estará liberado. Nem sempre esse será o caso. Por vezes, o código virá junto de uma data. Sempre que isso acontecer, a data ao lado será o dia que poderá sacá-lo. Porém, novamente, não precisa sacar imediatamente. Apenas quando você desejar. Eu espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo do Atualizo. Agora, te explicando o que é o SAC-JAM COD 50 da Caixa Econômica. Se você gostou, já deixa um like e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!